Olá, neste momento vamos dar uma olhada, uma passada, estudar um pouco do populismo brasileiro até a fase chamada de nova república. O populismo se dá de 46, ou seja, final do Vargas, quando o Vargas sai, até o governo Lula. Só que o populismo tem só uma fase, e a nova república, outra fase. É isso que vamos ver agora. O populismo. Professor, o que é populismo? O Brasil passou uma boa fase com esse tipo de sistema, vamos dizer assim. Quando o Vargas cai, é 1945, 1945. Logo após o seu governo, então vem o que é chamado de república populista. De 1946 a 1964. O primeiro governo populista, sobre o que é populista mesmo, é que aqueles governos que se aproximam demais do povo, mas que de alguma forma, vamos dizer assim, coloca mel na boca do povo, mas não dá o que o povo precisa. Gaspar Dutra, eu digo que Gaspar Dutra vai ser o primeiro governo após a era Vargas, após os 15 anos de Vargas no poder. Gaspar Dutra vai governar de 1945 a 1951. O que é importante do Gaspar Dutra, do período do Dutra? Em 1946, é promulgada uma nova Constituição. E nesse momento, essa nova Constituição, dá-se início a uma nova, isso é importante, a uma nova Constituição que traz consigo a ideia de república presidencialista. Esse é o momento chave desse governo do Dutra. Um outro ponto importante, também nesse momento, é o fechamento do Partido Comunista do Brasil. Ou seja, o Partido Comunista vai ser cassado, mesmo porque não pode esquecer, nós estamos em 1946, 1946 ainda é o grande período, o início do grande período, do que nós chamamos de Guerra Fria. E o Brasil está nesse contexto, aliado, obviamente, aos Estados Unidos. E, claro, tudo que é comunista passa a ser perseguido dentro do país. Com o fechamento desse Partido Comunista, grande parte daqueles deputados que eram desse partido perde os seus mandatos. Curiosamente, de 51 em diante, quando tem as novas eleições, Vargas se candidata novamente. Getúlio Vargas, aquele mesmo, ele se candidata e vai com seu governo de 51 a 54. Vargas também está dentro do governo que é chamado populista. 51 a 54, em 53, Vargas cria no Brasil a Petrobras. Petrobras, com o slogan Petróleo é nosso, ou seja, essa Petrobras passa a ser o grande marco do governo Vargas nessa segunda fase do seu governo. Uma outra questão muito importante e curiosa é que o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, nesse momento, era nada mais, nada menos que João Goulart, o Jango, que daqui a pouco, logo adiante, será presidente. O João Goulart, o Jango, foi ministro do Trabalho e deu um aumento de 100% aos trabalhadores nesse período. O Vargas o demitiu. Caso estranho, porque no passado, o Vargas costumava dar, sempre no dia 1º de maio, dia do trabalhador, aumento de 100% para o trabalhador brasileiro. E o Vargas demite, não pode esquecer, é outro contexto. Mais tarde, daqui a pouco, o João Goulart vai se candidatar à presidência do Brasil também e vai ganhar. Um fato importante que não pode deixar de ser citado. O que, professor? Vargas nem sempre foi visto por todos como sendo esse homem bonzinho, certinho. Existiam opositores de Vargas e esses opositores de Vargas tentavam mostrar para o povo brasileiro, sobretudo a partir dos jornais, que o Vargas tinha o seu lado também podre. Quem era o maior opositor de Vargas? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, jornalista Carlos Lacerda, passou a escrever sobre Vargas, sobre os podres de Vargas e, obviamente, Getúlio Vargas não gosta. Começa a pressão sobre o governo de Vargas a partir desses jornais. O que acontece a partir de então foi só tragédia. Vargas, possivelmente, segundo alguns documentos, inclusive, possivelmente, manda assassinar o jornalista Carlos Lacerda. Só que o tiro sai pela culatra. O amigo de Carlos Lacerda é morto, assassinado. As investigações levaram a quem? Possivelmente, ao segurança de Getúlio Vargas, que era nada mais, nada menos que o Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era um dos agentes de Vargas. Portanto, possivelmente, Vargas tenha mandado assassinar o seu grande opositor, Carlos Lacerda. No entanto, as pressões são tamanhas, nesse momento, que Vargas não aguenta a pressão. A pressão que vem também de fora, dos países estrangeiros, chega ao Brasil com muita força e Vargas, então, cede. Cede e se suicida. Escrevendo a sua carta, a sua famosa carta do suicídio de Vargas, em 24 de agosto de 54. Era o fim da era Vargas. Vargas deixaria, mais tarde, alguns dos seus seguidores. Mas o seu período, como governo, acabava ali. Carlos Luz e Nereu Ramos assumem o governo após a morte de Vargas. É só para fazer a transição, porque as eleições vêm à seguida. Quem é que se candidata e se elege? JK, o Juscelino Kubitschek, que vai governar o Brasil de 56 a 61. Juscelino Kubitschek vem com uma proposta renovada, uma proposta diferente. Primeira coisa que ele coloca no seu governo é, vamos fazer o Brasil crescer. Tanto que esqueceremos, olha só a ideia, esqueceremos o passado. 50 anos em 5. O que o Brasil não cresceu em 50 anos, crescerá em 5 anos. Essa era a grande proposta. Foi eleito. JK vem com a proposta também de abertura ao capital estrangeiro. Já presidente, abre as portas do Brasil para a entrada do capital estrangeiro. Claro que muito desse capital vai ser investido em seu governo. Não pode esquecer. Para fazer com que o país cresça, ele precisa fazer empréstimos. Vai deixar o Brasil numa situação complicada. Mas o Brasil cresce e cresce de maneira assustadora. Nesse momento, há uma grande fuga da população da zona rural para a zona urbana. Ou seja, é chamado o êxodo rural. Uma coisa muito importante também, que está sempre presente nas questões vestibular, é a questão da industrialização. JK industrializa o Brasil de tal forma que o Brasil começa a se tornar, vamos dizer assim, uma potência já nesse momento. Claro que tudo isso tem um custo. JK cria, de forma bastante organizada, o chamado plano de metas. Ou seja, ele cria um plano para que o Brasil cresça no setor energético, transporte, educação e indústria. A indústria é o grande salto do JK. Uma questão curiosa que nasce dentro desse momento do JK, desse seu governo, é a bossa nova. O que é a bossa nova? A bossa nova é uma maneira, uma nova forma de ver o samba. É um samba mais leve. Olha que coisa mais linda, tão cheia de graça, é essa menina. E aí vai. Algumas pessoas chegaram, alguns críticos do JK chegaram a comparar JK a bossa nova. Como é que é isso, professor? É que JK governava de maneira muito, vamos dizer assim, aberta. Era muito aberto, gastava dinheiro público, fazia algumas questões que não tinham muita relação lá com os países estrangeiros, por exemplo, gastava absurdos em viagens, para chamar tenista, por exemplo, que tinha vencido alguns torneios para conversar com ele lá no Palácio Planalto. E falar em Palácio Planalto é nesse momento. É JK que cria a Brasília, constrói Brasília na década de 60. Essa é a grande questão a respeito do governo JK. JK não se candidata novamente à reeleição e morre na década de 70 no Brasil, num acidente automobilístico. Logo em seguida, a JK, as eleições vêm e Jânio Quadros se elege. Em 61, Jânio Quadros é o presidente mais controverso da história. Por quê? Ficou menos de um ano no poder. Ele tentou uma aproximação, olha só, nós estamos na década de 60, 61, ele se aproxima de dois países que são comunistas. Dois países comunistas? Sim, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Cuba. Cuba, inclusive, traz para o Brasil o presidente cubano, o Fidel Castro, e traz também o ministro de Fidel Castro, naquele momento, Ernesto Guevara, quando decora Ernesto Guevara. Os Estados Unidos não gostam. Claro, está se aproximando, um país da América do Sul está se aproximando do comunismo. Isso é muito perigoso. Portanto, Jânio Quadros começa a sofrer pressão e a pressão externa, a mesma pressão possivelmente que foi exercida sobre Vargas. Uma questão bastante curiosa aqui, que vale a pena relembrar. Ele tentou também, o meu amigo Jânio Quadros tentou fazer uma renovação no que diz respeito à moralização. Moralização de que forma? Proibir nas praias brasileiras, sobretudo nas praias do Rio de Janeiro, o uso do biquíni. E tentou proibir também a briga de galo. Claro que foi criticado pelos dois fatores. O fator interessante é que Jânio Quadros achava que tinha uma moral com a população brasileira e então tentou dar um golpe, uma espécie de golpe. Foi até os meios de comunicação e disse, eu renuncio, achando que a população brasileira não renuncie, por favor, fique aqui. Ele vai lá e renuncia. Ninguém saiu a seu favor. Jânio Quadros renunciou e ficou por isso mesmo. O problema é que seu vice, João Goulart, o vice-presidente, estava em viagem à China. China comunista. China comunista, professor. Isso mesmo. Essa China comunista, nesse momento, tem um problema enorme. Por quê, professor? Porque os Estados Unidos estão em luta pelo poder, sobretudo na América. E seria, quem sabe, o Brasil mais um país comunista? Jânio Quadros renuncia. João Goulart, o seu vice, visitando a China, vai se aproximar dos comunistas? Foi isso que pensou a maior parte dos brasileiros. Quando João Goulart é avisado de que o seu presidente caiu, ele retorna. Pega um avião e retorna. Tem um problema. Quando ele retorna, chega no Brasil, ele quase que não é mais presidente. Já tinha nascido no Brasil o parlamentarismo, composto por três grandes homens da época. Um, mais tarde, se tornaria presidente de forma indireta. Tancredo Neves, Hermes Lima e Brochado da Rocha. Os três vão compor o parlamentarismo brasileiro. Só que, João Goulart não gosta da ideia e, então, inicia um processo de um plebiscito. O plebiscito, plebis, plebiscito, ou seja, consulta popular. E essa consulta popular, o povo é consultado. Você quer ou não quer que tenhamos um parlamentarismo? Você quer ou não quer que tenhamos o João Goulart no poder? Sim, nós queremos o João Goulart no poder. João Goulart permanece. No entanto, João Goulart oferece ao Brasil as famosas reformas de base, que não dão certo. Uma delas, a reforma agrária. A reforma agrária toca na ferida dos latifundiários. Latifundiários preocupados com essa proposta de renovar o Brasil, tentam um golpe, dão um golpe, financiam um golpe. O golpe é a partir do golpe militar. Iniciava ali o período da ditadura militar no Brasil. O regime militar, como ficou conhecido no Brasil, vem de 1964 até 1985. 1964 até 1985. Alguns dizem 84. O que marcou o regime militar? Claro, o regime militar é uma junta de governos que vão governar o Brasil sem nenhum tipo de lei. Ou seja, as leis são criadas por eles. Por exemplo, quando o primeiro militar entra no Brasil, o primeiro militar entra para governar o Brasil, eles acabam, destroem com as constituições. Aquelas constituições que foram construídas até agora. Eles criam os atos institucionais. Professor, o que são os atos institucionais? Muito presente no vestibular, os AIs, que vai do número 1 ao número 17. Os mais famosos é o AI número 1, que vem com a cassação de direitos políticos. Ou seja, todos os políticos perdem os seus direitos. Ninguém, tanto a favor ou contra o governo, ninguém tem direitos políticos no Brasil. O AI número 3 suspende, acaba com as eleições diretas para presidente e para vice. E cria, então, a eleição indireta. Ou seja, você não elege, nós não tínhamos mais condição de eleger, nesse momento, o nosso presidente e o nosso vice. Todos eles serão eleitos pela junta militar. O AI número 5, famoso AI número 5, que sempre está presente nos vestibulares, é do Costa e Silva, que governa o Brasil de 67 a 69. Esse AI número 5 traz como principal forma a ideia de buscar acabar com qualquer tipo de oposição via música, via teatro, via TV, via cinema. O cinema, teatro, TV, música, passam a ser governadas pelo governo. Qualquer tipo de manifestação contrária ao governo nessas canções, num filme ou qualquer coisa parecida, era cortado. Então, o governo corta. O AI 5 caça também a maior parte do mandato desses governos, desses congressistas brasileiros. Fecha o Congresso. Costa e Silva, fecha o Congresso. Logo em seguida, surgem, obviamente, dentro desse momento da história do Brasil, os movimentos estudantis, muito marcante, já é 68, marcante os movimentos estudantis. Nesse sistema aí, por importante que você dê uma olhada, num trecho do filme Zuzu Angel. Minha senhora, esse é para mim um assunto doloroso. E eu sei que deverá ser ainda mais para a senhora. Não me é fácil descrever as coisas de forma tão crua. Sabendo que com isso, eu estarei destruindo esperanças que sempre permanecem numa mãe aflita pelo desaparecimento de um ente tão querido. Ainda mais que nesse caso, tem uma ligação e um envolvimento emocional específico. A morte de seu filho me diz respeito também. A morte de seu filho me diz respeito também. A morte de seu filho me diz respeito também. A morte de seu filho me diz respeito também. É ele. Chegou. Um fusca verde. Um fusca verde. Doce e glória de quente. Vamos lá. Stuart, quando caiu, portava uma calça azul, camisa clara... com um casaco marrom. Batista, caramba aí! Foi levado no porta-mala de um Opala para a base aérea do Galeão. Na noite de 14 de maio, fui torturado ao seu lado. Paulo e Alberto, o que eu preciso, vocês já sabem. Só, dois votos! Vamos, vagabundo! Ah! Que anda? Como desgraçado, filho? Fala! Que anda? Aqui tudo é uma questão de tempo e de dor. Foda! Foda, 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 foda! Foda, foda... Foda, foda! Mais tempo, mais dor. Menos tempo, menos dor. Um trecho do filme do Zuzu Angel, você percebeu, aí ficou pouco claro, de como foi esse movimento estudantil. O filho da Zuzu Angel estava envolvido no movimento estudantil. Aí a pergunta que alguns alunos fazem sempre, professor, esse movimento estudantil tinha em todos os cantos do Brasil? Não, sobretudo existiam esses movimentos, sobretudo nas grandes cidades, nas grandes capitais, e na maior parte onde existiam as grandes universidades, sobretudo as federais nesse momento. O interior também tem aí um pouco desses movimentos, só que não é tão forte quanto nas capitais. Um ponto marcante e interessante nesse momento também é o governo do Médici, o Emílio Garraza Azul Médici. Também vem nesse contexto, nessa explosão desse militarismo, em 1969 e 1974. Já ouviu ou já viu aquela frase, Brasil, ame-o ou deixe-o? É desse momento. É a fase do governo do Emílio Garraza Azul Médici. A censura se torna ainda pior. O AI-5 agora, de alguma forma, ou de todas as formas, atua não só nos meios de comunicação, mas também nas universidades, enfim, nos meios onde a população está. Qualquer palavra, ato contra o governo, significava dizer que você ame ou deixe-o, vai embora do Brasil. Muita gente foi expulsa do Brasil nesse momento. Vai embora. Melhor viver lá do que viver aqui perseguido. Nesse momento surge também a ideia do milagre econômico. O que é o milagre econômico, professor? É a ideia de que o Brasil se torna uma grande potência. Por sinal, será quebrada em 1973 com a crise do petróleo no exterior que atinge o Brasil nesse momento. Esse momento também é a grande ideia das construções, ou seja, o ufanismo brasileiro, o amor ao Estado brasileiro. Construção da Itaipu e da Transamazônica marca o governo do general Médici. Logo em seguida ao Médici, 74 a 79, vem nada mais e nada menos que Ernesto Geisel. O momento do general Ernesto Geisel é de 74 a 79. O que é que marca o governo dele? O pacote de abril. O que é pacote de abril? Parece que é um presente, né? Não é. É a ideia de que agora a maior parte dos governadores, dos senadores, serão senadores biônicos. O que é senadores biônicos? É quando o senador é apontado, não é nem eleito, é apontado pelo presidente da república. O que marca de forma drástica o governo do Geisel, isso você pode pesquisar aí na sua casa ou na biblioteca, é a morte, em 75, do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era diretor da TV Cultura da época, um opositor ao governo, ao sistema militarista. Foi preso em sua casa e aparece, enforcado, entre aspas, numa prisão. Enforcaram o Vladimir Herzog. Claro que essa história foi mal contada e depois foi revelada ao mundo como sendo mais um dos capítulos tristes da história da ditadura militar no Brasil. Logo em seguida, Geisel, veio o governo de Figueiredo, João Batista Figueiredo, 79 a 85. Nesse momento, inicia então uma abertura, uma anistia política. Aquelas pessoas, os opositores do governo, os governos militares que foram presos e foram enviados para o exílio, agora podem retornar. Só que não pode esquecer, essa anistia está, entre aspas, não é para todo mundo ainda. Nasce no Brasil, nesse momento, com o João Batista Figueiredo, o pluripartidarismo. Ou seja, pode ter vários partidos. No passado, quando inicia a ditadura militar, só dois partidos podiam ter no Brasil. A Arena e o MDB. MDB era o partido de oposição e a Arena, o partido do governo. Muito bem, nesse momento, começam a aparecer as primeiras formas, entre aspas, de democracia. Em 82, é anunciado e feito as eleições diretas para governadores. Tinha acabado, vocês lembram bem disso. Logo após, em 84, a grande explosão da democracia brasileira. Pelo menos, os primeiros passos. Inicia na cidade de Curitiba, inicia na cidade de Curitiba. Depois, Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A ideia de diretas já. Isso era em 84. Professor, quem era o autor da lei das diretas já? Dante de Oliveira. Lembra aquela música do Chico? Vai passar nessa Avenida do Samba Popular. Não passou, infelizmente. Por que não passou? Faltaram alguns votos para que passasse a ideia de que pudéssemos ter no Brasil as eleições diretas. No entanto, são eleitos nesse momento dois presidentes. Presidente e vice. Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves morre antes de assumir. Sarney é agora novo presidente. Inicia, então, a nova república. José Sarney, de 1985 a 90. 1985 a 90. O que marca o governo de José Sarney? Primeiro, inicia-se o processo de uma nova Constituição. Ou seja, uma nova Constituição agora um pouco mais democrática. E vai ser feita, então, vai ser feita essa nova Constituição e aprovada. É outubro de 1988. A nova Constituição aparece. Chamada também de Constituição Cidadã. Nesse momento, nós começamos a ter a ideia de termos, já é muito em breve, e já é anunciada dentro da Constituição, as eleições diretas. E ela vem, em 89, eleições diretas para presidente do Brasil. Nessas eleições, vários candidatos, nós não tínhamos tido eleições há muito tempo, há muitos anos, desde 1945, quando em 1946 iniciamos ali o processo do populismo e aí, em 64, quebra essa fase de eleições. Eleições de 64 a 85 não tínhamos tido ainda. Somente em 89, agora sim, eleições diretas para presidente. Quem se candidata? Vários candidatos. Estava livre agora. Mas quem se elegeu? Foi Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello veio com uma proposta renovada, bastante interessante para a época. Ou seja, caçador de marajás, aquela ideia de que ele ia caçar todos aqueles homens ricos no Brasil. Veio também com a ideia, com a proposta, um tanto quanto já destruída no passado, JK já tinha tentado fazer isso, denunciando a corrupção. Mas, na verdade, o governo dele vai ser marcado pela corrupção. Ele vai governar de 90 a 92. A grande parte das denúncias, grande parte das denúncias de corrupção do seu governo vieram de PC Farias, um seu aliado, e da própria família, o Pedro Collor, ou seja, o seu próprio irmão, que denuncia tudo aquilo de corrupção que existia no seu governo. Para não cair, para não sair do seu governo, como a Constituição Brasileira de 88 já dizia, que todo aquele que for afastado do seu cargo vai sofrer um processo de impeachment. Para ele não sofrer um processo de impeachment, não era bobo nem nada, ele recorre, então, à ideia de renúncia. Renunciando, ele ficaria tranquilamente à vontade para retornar novamente a governar o Brasil. Ocorreu, ele renunciou em dezembro de 92, mas a Assembleia não aceitou e ele foi receber, então, o processo de impeachment, não podendo voltar de um longo processo político. O vice do Collor era nada mais, nada menos que Tamar Franco, que vai governar de 92 a 94. Em 93, o que marca o governo do Tamar Franco foi um plebiscito no Brasil. Um plebiscito, o que significa plebiscito, professor? É a ideia de que você pode fazer uma votação. Plebis, plebiscito, uma consulta popular. Nós tínhamos que escolher duas coisas. Primeiro, forma de governo, ou monarquia ou república. Monarquia, professor, isso mesmo, isso vai marcar o governo do Tamar Franco. Ou, então, nós tínhamos que escolher dois sistemas, presidencialismo e parlamentarismo. Escolhemos a forma de república, república presidencialista. O que marca, outro fator que marca o governo do Tamar Franco, é que ele tem como ministro, um dos ministros fortes dele, é nada mais, nada menos que Fernando Henrique Cardoso, que vai ajudar a elaborar o chamado Plano Real de 94. Será o Plano Real que vai dar a Fernando Henrique Cardoso projetar-se a presidência da república e ganha como presidente da república. Governo de 95, na verdade, quando ele assume, até 2002, com reeleição aí no meio. FHC, como ficou conhecido, também privatizou grande parte das empresas estatais brasileiras. Esse é um marco do seu governo. Se ele estabilizou a inflação, estabilizou a economia como Plano Real, por outro lado, sucateou grande parte das empresas estatais, dando essas empresas quase de mão beijada ao capital estrangeiro. Esse é o ponto negativo do FHC. Em 2002, em fim de 2002, começa de novo o processo, começa de novo o processo de eleições no Brasil. As eleições no Brasil trazem agora uma grande quantidade de nomes, nomes famosos, como Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, José Serra. O grande vitorioso dessas eleições será Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-metalúrgico que chega ao poder, pela primeira vez na história do Brasil, um ex-metalúrgico que chega ao poder e governa o Brasil de forma diferente, talvez um pouco diferente do seu antecessor. No entanto, continua com a mesma política econômica como Plano Real, o que dá a esse presidente uma estabilidade de sobrevivência, vamos dizer assim, uma meia-vida. E ele permanece com esse tipo, com esse sistema econômico, o que lhe dá projeção para também se reeleger e também continuar no cargo por oito anos. O governo Lula é marcado por algumas questões bastante curiosas. Primeiro, bastante famosa, o Fome Zero. O Fome Zero, na verdade, não é próprio do governo Lula. Já foi projetado no passado pelo famoso Betinho. Lembra daquela música que sonha com a volta do irmão do Enfio? O irmão do Enfio é o Betinho, com a ideia de que as pessoas partiram no rabo de foguete. Essa ideia, o Betinho como era chamado, Betinho como era chamado, ele traz a ideia de que as pessoas, sobretudo no Brasil, os mais pobres, podem e devem ter uma vida melhor. O Lula também, o presidente Lula também, cria o ProUni. O ProUni é a possibilidade da maior parte dos adolescentes, jovens brasileiros, assim como você, poder entrar em uma universidade, sobretudo nas universidades privadas, financiadas, nesse caso, pelo governo federal. O presidente Lula também consegue fazer com que, pela primeira vez na história do Brasil, na história da República Brasileira, a inflação crie uma deflação, ou seja, começa a cair consideravelmente a inflação brasileira. Chegamos no momento, sobretudo no período militar, que a inflação chegou, atingiu altos índices. A inflação, no período do governo Lula, criou, então, uma estabilidade, ou seja, diminuiu a inflação e a população passou a viver e comer melhor. Essa é a grande questão. O grande problema do governo Lula foi, como todos já leram em jornais e revistas, o Mensalão. O que era o Mensalão? O Mensalão criou a ideia de que existiam homens e mulheres no governo do Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinham lobbies políticos junto ao Congresso. E esses lobbies, obviamente, faziam com que se desgastasse cada vez mais a figura do presidente. O presidente, no entanto, Luiz Inácio Lula da Silva, saía leso do processo do Mensalão. No entanto, os seus ministros, alguns de seus ministros caem. Finalizando o governo Lula, fechando a fase do governo Lula, ele anuncia, já em 2007, o PAC. O que é esse PAC? Esse PAC deu o que falar em todo o mundo. E, juntamente com esse PAC, vem o investimento maciço, pesado, em grandes áreas da estrutura brasileira. Educação, saúde, habitação. Esse momento da história do Brasil é bastante rico. Vale a pena você buscar outras informações, informações essas que vai lhe dar maior possibilidade de ver, rever a sua questão na prova. Boa prova, bom vestibular e, com certeza, uma boa entrada na universidade. Boa prova, bom vestibular e, com certeza, uma boa entrada na universidade. Boa prova, bom vestibular e, com certeza, uma boa entrada na universidade. Boa prova, bom vestibular e, com certeza, uma boa entrada na universidade. Boa prova, bom vestibular e, com certeza, uma boa entrada na universidade.